E aí, família? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você deixe muito like nesse vídeo, porque nós já definimos aí qual é o técnico, né, do Palmeiras que vai ser pra 2020. E aí, pessoal? Estão felizes ou estão tristes? Deixo o comentário de vocês aqui. Eu vou soltar um recadinho rapidinho, não pulem, tá, por favor. E logo após já falo aí mais sobre esse novo técnico do Palmeiras, novo velho técnico do Palmeiras aí, tá bom? Então já volto, é rapidinho o recadinho. Ô, família, quer passar o final do ano com uma graninha a mais? Ou até mesmo comprar aquela camisa do Palmeiras que você sempre sonhou? E também tem o Campeonato Paulista que está chegando aí em janeirão e logo o segundo jogo já é Palmeiras e São Paulo. Então você quer aquela graninha a mais pra você ir no jogo do Palmeiras? Pois bem, eu tenho a solução pra vocês. Eu vou apresentar aqui a plataforma da Abnomo. Gente, ela é super simples e fácil de utilizar. Você prevê a tendência do gráfico e se você acertar, você ganha até 90% a mais do valor. O melhor de tudo, gente, é que antes de você depositar o seu dinheiro, você pode testar as suas habilidades na conta demo. Na Abnomo você pode depositar qualquer valor, mas com a parceria aqui com o canal da Uma Palestrina, utilizando o código VMK7, que está aparecendo aqui embaixo na tela, você dobra o seu valor. Isso mesmo, pessoal. Se você depositar R$50, você vai ganhar R$100 diretamente na sua conta. Deposite, treine na sua conta demo e quando você estiver pronto e ok, faça o valor que já está na sua conta crescer ainda mais. E tem mais uma coisa. Quando você for sacar, o dinheiro cai na sua conta em menos de 24 horas. Você não vai ficar fora dessa, né? Então, clique no link que está aqui embaixo, deposite o seu dinheiro, dobre esse valor. Gente, a Abnomo é totalmente confiável e o canal aqui da Uma Palestrina recomenda. Então, a gente não pode ficar sem a camisa do Palmeiras, né? Bora lá para a Abnomo. Estava todo mundo aí ansioso para saber quem seria o novo técnico do Palmeiras. E foi anunciado, o Palmeiras acabou de postar que é oficial, né? Acabou de postar que é oficial. Eu nem estou acreditando, porque ontem mesmo, né? Nós estávamos aí falando de São Paulo e agora o Palmeiras já tem um novo nome. E o que nós temos para falar sobre isso? Não seria o técnico que eu traria para o Palmeiras, vocês sabem. Já falei aqui várias vezes. Não, não seria. Já falei outros nomes, nem vou citar agora. Mas também, gente, eu acho que nós fomos obrigados a aceitar... Eu fui obrigada a aceitar um técnico que eu jamais pensei que vestiria a camisa Palmeiras, que foi o Menezes, por que não vou dar as boas-vindas para o Luxemburgo? Boas-vindas, boa sorte, que ele faça um ótimo trabalho. Ele foi campeão com o Palmeiras aqui, né? Tirou a gente da fila, tem dois brasileiros. Tirou a gente da fila de tantos anos. Foi um bom técnico para a sociedade esportiva Palmeiras? Foi. Mas eu acho que o Palmeiras está pensando um pouquinho no passado. Eu acho que aquela entrevista que o Galiotti deu, né? Quando o Alexandre Matos foi demitido, falando que o Palmeiras precisava mudar a filosofia, o Palmeiras precisava pensar o diferente. Eu acho que isso não está sendo colocado em prática. Porque ele foi um bom técnico, isso nós não podemos deixar de falar. Foi vencedor pelo Palmeiras? Foi. Mas nós estamos retrocedendo, né? Eu não acho que seria o momento para trazer o Luxemburgo de volta. Ele conhece muito o Palmeiras? Conhece até mais que nós, torcedores aqui. Conhece o ambiente do Palmeiras? Conhece o ambiente político do Palmeiras? Entendeu? Mas eu acho que o Luxemburgo está sendo mais um tapa-buraco. Mais um tapa-buraco. Gente, não estava no planejamento do Palmeiras. Isso eu tenho certeza para vocês. Ser o Luxemburgo técnico de 2020, quando o Mano foi demitido. Isso eu tenho certeza para vocês. Então, para mim, é um tapa-buraco. Nós não podemos desmerecer as conquistas dele. Mas não acho que seria o técnico agora. Porque nos últimos anos... O que nós temos para falar do Luxemburgo? Quais são os títulos que ele conquistou nos últimos anos? Para mim, o Palmeiras deveria pensar diferente, sabe? Mas, como eu falei, vou dar as boas-vindas para ele. Vou torcer para que ele consiga fazer o time do Palmeiras jogar bola. Principalmente, né? É um técnico que sabe trabalhar com medalhão. Que tem um bom posicionamento. Principalmente antes de jogos, né? Ele sabe fazer muito bem aquele técnico que incentiva, né? Então, esse daí é um ponto positivo. Eu acho que talvez o Palmeiras precise de alguém assim. Quem sabe o Palmeiras não consiga conquistar com ele o Paulista. E eu já falei aqui. Assim que o Palmeiras ganhar o Paulista, o Palmeiras vai conseguir uma Libertadores no mesmo ano. Pode escrever o que eu estou falando, gente. Então, vamos torcer. Vamos dar as boas-vindas. Palmeiras, inclusive, eu até peguei aqui uma reportagem. Algo que ele... Uma entrevista que ele deu. E eu acho muito... Achei interessante. Então, vou trazer aqui para vocês. Talvez vocês nem lembrem. Isso foi em 2018. Falando do Lucas Lima e do Felipe Melo, tá? Ele disse assim que o Lucas Lima, quanto mais distante do gol, pior ele fica. Então, tem que criar situação para que ele não faça marcação. Ele que tem que jogar sempre nas costas dos volantes para enfrentar os zagueiros. Ele analisou. E depois ele falou assim do Felipe Melo também. O Felipe Melo não consegue, pelo tamanho dele, para fazer as ações de intensidade. Ele se dedica, mas depois fica cansado e chega atrasado. Como zagueiro, ele vai fazer 25 ações e não 50, poxa. O combate direto dele é bom. As roubadas e saídas de bola dele também são boas. Tem tempo de bola. Elogiou. Então, provavelmente, ele vai mudar muito o Palmeiras. Quem sabe ele vai até colocar o Felipão... O Felipão. Ele vai colocar o Felipe Melo como zagueiro. Não sei se eu colocaria ele como zagueiro. Mas, assim, ele falou do Lucas Lima. A minha expectativa é que o Lucas Lima não fique para o ano que vem, né? Então, espero que ele não precise mudar esse jogador. Porque eu não quero o Lucas Lima aqui no Palmeiras no ano que vem. Então, gente, do mais era isso. Eu estou meio que em cima do muro. Não posso dizer para vocês que eu estou feliz. Também não estou triste. Eu acho que era já o momento do Palmeiras definir o técnico. Eu quero que você deixe o comentário aqui, tá? Eu fiz uma votação hoje perguntando qual seria o técnico que vocês queriam aí para o Palmeiras. Por incrível que pareça, gente, o mais votado foi o Luxemburgo. Mas não sei se isso foi gracinha de rival que acabou votando. Porque nos comentários estava todo mundo falando Luxa não, Luxa não. E, assim, eu vejo uma aceitação da torcida do Palmeiras de 70%. 30% não quer. Lógico, é bem menos que... Bem mais aceitação que o Menezes, lógico. Mas, então, está todo mundo meio que querendo, não querendo. Uns querem, outros não. Então, eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui. Quando eu falei ontem do São Paoli, que eu falei que a diretoria do Palmeiras tinha sido amadora. Vocês entenderam muito. Mas o que eu quis dizer, gente, é que a diretoria do Palmeiras... O presidente foi amador no sentido de negociações, no sentido de vazamento de informações. Vazamento de informações. Como? Já foi... O cara estava lá em reunião e a gente já estava sabendo que o salário do Luxemburgo ia ser em torno de 600 mil reais. Então, tipo, eu fico me perguntando por que vaza esse tanto de informação. Eu fico me perguntando por que que vaza tudo isso do Palmeiras. Então, pra mim, esse foi o amadorismo do Palmeiras. Vazar tantas informações em uma negociação tão delicada quanto era a do São Paoli. Vocês sabem que quando vaza muito, pode acontecer de dar ruim e foi o que aconteceu aí com o São Paoli. Então, pra mim, o presidente foi amador nessa parte. Todo mundo tá falando que ele que não quis o São Paoli, que pelas exigências e tudo mais. Então, se foi isso mesmo, ele acertou nessa parte. Mas eu acho que o amadorismo foi aí porque todo mundo sabia que o Palmeiras queria muito, né, o São Paoli. Então, ele ficou se sentindo um Deus e achou que tinha direito de pedir tudo que ele estava pedindo. Então, gente, era isso. Eu não tenho muito mais o que falar. Espero que vocês estejam felizes, né, que vocês apoiem aí. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Nós não temos... A torcida não tem muita voz, né, quer comparação com a do Menezes. Então, é isso, gente. Deixa o comentário de vocês aqui. Deixa o like também no vídeo. O comentário de vocês é sempre muito importante. E é isso. Vamos aguardar pra ver e esperar o trabalho dele. Até o próximo vídeo e avante palestra.